Bom, vamos agora analisar a lógica do exercício proposto pelo Manual da Delta. Mas primeiro vamos ver o objetivo. O objetivo desse exemplo é nos familiarizar com a questão do desengate e engate automático. Também, com o uso de múltiplas tabelas, dentro da matriz eu tenho tabelas diferentes. E trabalhar com a escala da tabela e campo, da matriz. Mas primeiro vamos entender a lógica que ele propõe no exemplo da aplicação. Essa aplicação, ela propõe que esse comprimento seja dinâmico, a largura da fita e o intervalo. Todos esses deverão ser configurados. Mas adotamos a princípio um comprimento do curso de 190 milímetros. Uma fita, que eu não fio, uma fita com 15 milímetros. E o intervalo entre as fitas de 0.2. Sendo que o eixo mestre, ele gera 14.400 pulsos por revolução. A partir de um coder, ou se for um servo, que é desnecessário, mas se for um servo, ele vai me fornecer isso por volta. Dentro da aplicação. Diz também que o eixo secundário, o escravo, ele tem uma relação de 2 para 1. Ou seja, duas voltas no eixo do servo, para dar uma volta no fuso. E que o passo desse fuso tem 5 milímetros. Primeiro vamos calcular quantos pulsos vão precisar para preencher esse caminho. Como calculamos esse caminho? Primeiramente, precisamos saber quantas fileiras de fitas vão caber nesse comprimento. Então o que fazemos? Somamos o valor da fita, mais o intervalo, dividimos pelo comprimento. Ele ilustra aqui, 190 dividido por 15 mais 0,2, são 12 ciclos e meio. Porém, você tem que considerar a posição atual da fita, certo? Então você tem que descontar 1 ciclo. São 11 ciclos e meio. Esses 11 ciclos e meio, no caso do mestre, nós multiplicaremos pelo valor de pulsos por revolução, por volta. Para descobrirmos qual o total de pulsos que vamos precisar no eixo principal, ou que ele vai gerar o eixo principal, para realizar um curso completo. Calculou aqui, 12,5 ciclos menos 1, vezes 14.400, 156.600 pulsos. E isso vai ser a quantidade de pulsos que ele vai enviar para completar uma volta. Ele propõe também que quando o servo estiver no canto, terminar o curso, que ele tenha um período de tempo para que ele comece a fazer o movimento contrário. Ele considerou que isso, por exemplo, todas as considerações do exemplo, ele considerou que seria o suficiente um oitavo de volta. Ou seja, ele vai parar aqui e por um oitavo de volta, o intervalo de 22,5 graus, se não me engano, alguma coisa assim. Ele vai ficar parado antes de começar novamente a percorrer o curso no sentido contrário. E colocou que esse um oitavo de volta equivale a 1.800 pulsos provenientes do eixo principal do mestre. Aqui ele calcula a relação, agora o que nós já sabemos, sabemos a relação do mestre, o número de pulsos num curso, que ele precisa para fazer o curso completo. Vamos calcular agora do eixo secundário do escravo. Como ele calcula isso? 190 milímetros menos 15,2. Ou seja, o curso completo vai ser de 174,8 milímetros. Ele vai dividir isso pelo passo do fuso, para que eu possa saber quantos ciclos, quantas voltas vão ser necessárias para que esse fuso percorra esse caminho. Dividiu aqui, deu 34,96 para esse fuso. Mas como existe uma relação de 2 para 1, entre o servo e a engrenagem do fuso, esse valor tem que ser multiplicado por 2. 69,92 revoluções. No caso do escravo, para percorrer todo esse curso aqui. Em cima disso, o que ele calculou? Que se eu estou adotando que o eixo secundário, o escravo, gera 100 mil pulsos por volta, Eu vou precisar, no escravo, de 6.992.000 pulsos para percorrer o mesmo caminho que o eixo principal percorre. Ou seja, eu tenho uma relação de 160 mil, se não me engano, para esses 6.900.000 aqui, aproximadamente. Mostra também que eu tenho 3 curvas para desenvolver. A primeira é o seguinte, como o ponto de partida, como demonstrado lá em cima, É o meio da bobina. Eu tenho que ter uma curva que evolua do meio até o final do curso da bobina. Ou seja, em relação ao eixo principal, no movimento, quando eu iniciar a curva, Para preencher a primeira curva, vão ser gerados 82.800 pulsos do mestre. O movimento de retorno, e o movimento de retorno seria isso aqui. O movimento de retorno, vão ter esses 165.600.000, esse daqui, o movimento de retorno. E o movimento, o movimento crescente, e o movimento decrescente. O canuno deles vai ter 165.600 pulsos. Ou seja, o curso inteiro é o dobro do meio, do metade do curso. Isso é até que óbvio. E calculou aqui, quantos pulsos seriam necessários, no caso, em relação ao escravo. Ao escravo, seriam necessários a metade desses 6 milhões aqui, que dá 3 milhões e pouco. E no curso completo, 6.900.000. Aqui, nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas primeiro, nós vamos falar aqui, dessa escala. E da posição inicial. Ele determinou aqui, primeiro vou explicar isso. Que a posição de partida, em relação ao home, no caso do escravo, vão ser 33.650.000 pulsos. De onde ele puxou isso daí? Ele simplesmente dividiu o curso pela metade, e calculou. E adotou, ele não calculou. Ele adotou um posicionamento, em relação à origem, de 15.154.000 pulsos. Se não me engano, está aqui no meio. É, isso mesmo. 154.000 pulsos. De onde ele tirou isso? Ele adotou. Ele adotou que ele quer começar isso, a partir dessa quantidade de pulsos, dessa distância, em relação à origem. Só isso. Se eu quisesse colocar isso aqui embaixo, eu colocaria. É simplesmente o que ele adotou. Porque a partir daí, ele vai posicionar, ele vai fazer o curso para lá e para cá, ignorando esse posicionamento. E que ele usa a escala. Por que eu vim aqui? No primeiro exemplo, ou no segundo, se não me engano, nós usamos a escala 1. Ou seja, o número de pulsos que estava constando na tabela. Onde que tabela? Nessa tabela aqui. Não, não. Nessa tabela aqui. Era exatamente o número de pulsos que o... O servia a precisar para completar o ciclo. Aqui, ele está usando uma escala. Ele adota 360 graus. O que é esse 360 graus? 360 graus, necessariamente, não tem nada a ver com uma volta do... Do eixo secundário. Aqui, nós estamos falando de escravo. Isso daqui, significa o que? Significa... Deixe aqui. Um ciclo completo, tá? Do... Do eixo secundário em relação ao mestre. Um ciclo completo. Ou seja, é o movimento inteiro. O que seria esse 360 graus? Esse 360 graus... Seria, na verdade, a curva toda. Seria aqui, os 6.992.000 pulsos. Por que ele adotou, então, dessa maneira? Ele adotou dessa maneira... Para que a gente possa ter uma curva dinâmica. Certo? É... Para o vídeo não ficar muito longo... Eu vou interromper ele agora. Mas aí, nós vamos... Analisar... Essa lógica... E vamos montar... Essas tabelas. Aí, vai ficar mais fácil de compreender. Tudo bem.